O panetone é um clássico das festas de fim de ano, né? E a cada ano que passa, surgem novos recheios que atraem ainda mais os consumidores. De acordo com uma pesquisa da ABMAP, a associação que representa o setor, neste ano o consumo deve aumentar de 3 a 5%. E aqui no Paraná, o mercado está ainda mais otimista. Todo ano, em dezembro, a mesa do brasileiro ganha um item imprescindível, o panetone. Já comprei e estou comprando para presentear os nossos funcionários, para fazer um café da manhã. Amo panetone, eu já estou comendo panetone, nem chegou Natal e já estou comendo panetone. Desde 2020, essa padaria produz panetone artesanal. E todo ano, a busca pelo alimento dobra. Os nossos clientes são clientes que retornam, né? Existe a recompra, porque a pessoa experimenta o panetone, ela vê a qualidade do produto, o sabor, a textura. Ela entende que é um produto de verdade, natural. E tem os novos clientes, né? Que vão aparecendo devido à tendência de mercado das pessoas estarem buscando produtos mais saudáveis, com uma melhor digestibilidade e até para presentear, né? A adesão dos clientes tem relação direta com a forma como o panetone é preparado. Tudo é feito sem conservantes, com fermentação natural e até a essência utilizada é caseira. O que a gente tinha antigamente aqui no Brasil eram os panetones industrializados e os importados, a maioria vinha da Itália, né? Mas que também são industrializados, então a gente quis trazer um produto de altíssima qualidade para trazer essa experiência num momento tão especial para os nossos clientes. No Natal de 2023, os panetones alcançaram mais de 37 milhões de lares, movimentando 953 milhões de reais. Esse volume tem uma fatia do panetone artesanal, mas o consumo vem mesmo das grandes fábricas. Desde junho, essa empresa trabalha em ritmo acelerado. São 200 contratações temporárias para atender a demanda. A expectativa é superar as vendas do ano passado. Nós nos planejamos para vender 20% a mais de panetone e isso já está ocorrendo, então os números que a gente tem acompanhado no mercado até a última semana e a gente já está com um crescimento de mais de 20%. A gente entende que o mercado de panetone vem crescendo ao longo dos últimos anos, né? O ano passado teve crescimento, esse ano tem essa expectativa de crescimento também, porque cada vez mais o panetone está entrando no hábito de consumo do brasileiro. São 170 mil panetones produzidos todos os dias. Uma rotina que exige tecnologia e precisão desenvolvidas desde 1956. O nosso panetone aqui é feito com massa-madre, a partir de uma massa-madre, que é uma massa que é uma mistura de farinha com água. Essa massa-madre origina, ela é responsável pela nossa fermentação, que é uma fermentação 100% natural. O nosso produto passa por 30 horas de fermentação natural ao longo de um processo de 54 horas. Então são praticamente três dias para o panetone ficar pronto. O panetone é uma deliciosa tradição natalina. Mais do que um doce, é um convite à convivência e ao espírito de festa. Natal sem panetone, para mim, não existe.